Vários especialistas nacionais e internacionais ligados às seguranças tiveram reunidos em Lisboa, no Fórum de Segurança Urbana. O encontro de trabalho que pretendeu partilhar experiências e desenvolver a cooperação entre Lisboa e diversas cidades capitais de língua portuguesa na área do policiamento municipal. Nesse sentido, os participantes visitaram várias instituições e espaços onde decorrem eventos de larga escala, como a Feira Internacional de Lisboa. No segundo dia do evento, que reuniu os visitantes nos passos do concelho, Carlos Manuel Castro, vereador da Proteção Civil e Segurança, lembrou que a questão da segurança urbana é fundamental para qualquer cidade. Este primeiro encontro, do ponto de vista da cidade de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, e seguramente penso que posso falar também em nome da UCLA e da UNICRE, é apenas um primeiro passo daquele trabalho que temos que fazer em conjunto, até porque, não obstante as realidades distintas de cada uma das nossas cidades, há coisas pontuais que são comuns e que seguramente só teremos a aprender todos uns com os outros se estabelecemos estas parcerias. E se perspectivarmos aquilo que é a realidade em termos europeus e mundiais deste fenómeno do terrorismo, que não nos compete a nós tratar, mas que em certa medida também nos está associado, nós podemos trabalhar e garantir mais segurança. Porque aquilo que é a experiência dos últimos desastres, por assim dizer, na Europa, quer em Paris, quer em Copenhaga, vem-nos reforçar muito a questão da necessidade da segurança urbana. E não obstante haver esse fenómeno no âmbito terrorista, seguramente que com mais segurança urbana nós teremos também, não a atuar ajudando, mas sobretudo numa lógica de prevenção, a atuar a montante. E a questão da segurança urbana, como o nosso policiamento comunitário é desse exemplo, comprova que há outras formas de abordagem à população que pode prevenir muitos dos comportamentos desviantes. E portanto perceber que estamos numa nova etapa e que qualquer uma das nossas cidades, e portanto não vamos aqui destacar uma ou outra, qualquer uma das nossas cidades é por um lado um alvo, por ser capital de um país e portanto temos de ter bem presente essa realidade, mas também qualquer uma das nossas cidades, precisamente por ser capital de cada um dos nossos países lusófonos, também pode ser um bom exemplo de integração e modelo para os outros. Legenda por Sônia Ruberti